O recesso parlamentar em Erechim termina no próximo dia 23 de janeiro. Confira como será o funcionamento da Câmara de Vereadores em razão do turno único. A Câmara de Vereadores está em turno único desde o dia 19 de dezembro do ano passado. A Casa funciona das 7h30 da manhã às 13h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia, e deve continuar nesse sistema até o dia 13 de fevereiro. Apesar do horário reduzido, o recesso parlamentar termina no dia 23 com o retorno das sessões ordinárias, agora sempre nas terças-feiras. Nesses dias, os trabalhos da Casa serão em turno integral. Legenda Adriana Zanotto